Fala galera, começando mais um vídeo no canal do Og Games. Se você é novo por aqui, se inscreva, deixa seu like e vamos acompanhar esse jogão entre Bahia e Palmeiras. Alô amigos do Sport TV, promessa de um jogão. Pedro Augusto Correia, boa noite Pedro. Olá Luiz, tudo bem? Muito boa noite a você que nos acompanha. Tô com o meu amigo Roger Flores. Roger, hoje é jogão, é jogo exclusivo. A expectativa pra esse jogo é muito grande e eu acho que a gente vai acompanhar um grandíssimo espetáculo. Só fazendo uma ressalva, se acompanha esse aquecimento aqui no Sport TV, transmissão exclusiva do Premier da Tempo, assim ainda, Premier Campo Clube. Portou e pediu o grito da galera. Pede, bola trabalhada aqui. Faz a distribuição. Tentativa aqui, posse de bola. Tentativa aqui, posse de bola. Pede, bola trabalhada aqui. Tenta sair pro jogo na velocidade. Bom toque. Bonito drible. Beleza de bola. A chance é clara. Gol! É do Palmeiras! A marca do artilheiro. Gol de quem sabe, de um grande finalizador. Com talento, com precisão. Ele é artilheiro. É artilheiro nato. Gosta de gol. Sabe marcar. Um a zero. Anima muito o jogo. Da gás. Tentativa aqui, posse de bola. O meio campo. Isso aí eu tô falando no geral dos dois times. O meio campo. E a defesa tem a proximidade. No ataque não tem a mesma aproximação. É diferente. Os atacantes ficam mais isolados um do outro. Cruzamento pra ninguém. Clareou o lance. Bateu pro gol. Obrigado. Obrigado. Foi muita defesa. Foi um reflexo que ele teve. Foi importantíssimo. Eu sou um defesaço. Tricolo. Consegue o cruzado. Toque de cabeça. Daqui a pouquinho, Marcelo Barreto apresenta todas as notícias do Sporting News. Bola sobra trabalhando. Passe longo. Bola sobra trabalhando. Bola sobra trabalhando. Pede. Bola trabalhada aqui. Bola sobra trabalhando. Tira o bola e não ganha muita distância. Esperto fazendo a roubada. Domina. Tentativa que posse de bola. Sport TV. Somos todos campeões. Fiat Diabo. Fiat Diabo. Você não dirige. Você sente. Dividiu. Perdeu. Pede. Bola trabalhada aqui. Faltou uma carga. Ostopona trshot. Faltou uma carga. Passou bem. Puxa para o meio. Tentativa que posse de bola. Tentativa que posse de bola. Mais uma tentativa. Passou bem. Tem espaço. Ótimo. E o juiz apita o fim do primeiro tempo. Tentativa que posse de bola. 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 Amém. 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 Dudu. Bola tocada aqui atrás. Domina. Tem espaço Condição legal Puxa para o meio Pede Bola trabalhada aqui Bola sobra trabalhando Dudu Bom lançamento à frente Cortou e pediu o grito da galera Tentativa aqui Cosse de bola Esticada de bola na boa Trabalhando na direita Pede Bola trabalhada aqui Puxa para o meio Tentativa aqui Cosse de bola Clareou o lance Consegue o cruzamento Tem espaço Olha a bola Canu Mais uma cantativa Canu Pede Bola trabalhada aqui Beleza de bola Sport TV Somos todos campeões Ria Tiago Você não dirige Você sente Tenta O jogo Na velocidade Puxa para o meio Tentativa aqui Cosse de bola Bola Sport TV Somos todos campeões Todd Weiser Marcante no começo Suave no final Bola sobra trabalhando Tem falta Tem falta Bola sobra trabalhando Tentativa aqui Cosse de bola Tem bolinha Tem bolinha Tem bolinha Tem gol Tentativa aqui Cosse de bola Pede Bola trabalhada aqui Corta Corta Tem espaço Passa na boa Passa na boa Passa bonito A torcida gosta Trabalhando na direita Categoria Vindo o Grimble Bateu para o gol Amistoso internacional De vôlei masculino Brasil e Eslovênia Hoje 9 e meia Aqui no Sport TV Vai mudar Tendo domínio Tem espaço Cruzou Mais uma tentativa Falta desnecessário Amarelo para ele Vai para a cobrança Bateu Cruzou Cruzou Tem bolinha Tem gol Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo Fim de jogo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto